O secretário de Estado do Ambiente, André Correia, entregou cheques de indenização para 29 famílias que viviam em áreas com risco de inundações e deslizamentos em Teresópolis. No valor total de quase um milhão e meio de reais, os cheques foram entregues em solenidade promovida no Centro Comunitário da Igreja Nossa Senhora da Paz, no Caleme, em 26 de julho de 2015. A gente está cumprindo um cronograma, a orientação do governador Pesão, ele venceu as eleições, vai cumprir todos os compromissos, essa é a orientação, vai cumprir todos os compromissos assumidos aqui, foram feitos investimentos significativos. Do ponto de vista das indenizações, já foram, eu dei os números lá, mas algo em torno de, só aqui em Teresópolis, nós negociamos, além das casas que estão sendo feitas, nós negociamos com 483 famílias e faltam ainda só para pagar 29 famílias. Essas 29 famílias ainda vão ser indenizadas. O governo está trabalhando para agilizar a entrega das casas, a gente entende, aqui foi um dos lugares mais complexos e difíceis de se avançar, a própria desapropriação daquela área foi uma desapropriação bastante demorada, mas a gente vai persistir, a gente não vai desistir enquanto não entregar todos esses projetos. A gente está aqui, não faz mais que a nossa obrigação, eu nem o governo do Pesão estamos fazendo favor nenhum, nós estamos cumprindo a nossa parte, a nossa atividade, eu quando cheguei tenho dado prioridade a pagamento dessas indenizações, não só aqui em Teresópolis, mas em Petrópolis e em Friburgo, então aqui não depende de qualquer questão de natureza política, é uma obrigação, não é favor nenhum. Segundo o secretário, o INE atenderá também a outras demandas dos moradores que vivem no entorno dos rios atingidos pela tragédia de 2011, como a demolição das casas, que ficaram vazias após a mudança das famílias para locais seguros. Os moradores indenizados estavam aliviados após longo tempo de espera. Bem melhor, porque a gente ficava naquelas coisas, não tem casa, com filho pequeno, dá mais eu, com filho pequeno, né, aí a gente ficava naquela sentada, ah meu, será que vai sair, será que não vai, né, e a gente optamos pela compra assistida, né, que a gente achava que isso aí ia melhor para a gente, né, A casa da gente lá era tudo casa grande, aí a gente optava apartamento e ia ser aquela coisa pequenininha, né, optamos pela compra assistida, só que demorou bastante, né, para a gente conseguir, né, demorou quase uns três anos, foi aí, para mim, foi uns três anos e meio, mas conseguimos. Com a entrega dos cheques, o Viva Rio Socioambiental mostrou para a população a importância do processo de diálogo que abriu com as comunidades. Desde março de 2015, o Viva Rio desenvolve trabalho social e ambiental nas áreas atingidas pela tempestade, encaminhando para o governo as demandas apresentadas pela sociedade. É uma conquista muito grande, não só para mim, mas para todos nós que aqui moramos nesse bairro. Há tantas casas ainda, aí, esperando, nós esperando aí uma liberação, e nós estamos nessa situação, mas querendo que tudo vai funcionar agora, com a ajuda da Viva Rio, com esse empurrão que vocês estão incentivando a gente aí, nós vamos chegar lá. Tchau, tchau.